Seguinte pessoal, hoje o vídeo de abrir caixas vai ser um pouco diferente porque eu vou abrir caixas com o meu próprio dinheiro das minhas skins que estão aqui no meu inventário Eu tô aqui no csgo.net e vou aqui depositar algumas skins minhas e vamos ver se a gente consegue fazer um lucro, pessoal Se esse vídeo bater 10 mil likes aí nas primeiras 24 horas, eu vou pegar uma skin do meu inventário aqui e vou sortear pra vocês, beleza? Então assistam lá o vídeo das skins do meu inventário que eu vou deixar indicado e comenta aí embaixo nesse vídeo qual skin você quer que eu sorteie aqui no canal, demorou? É isso então, vem comigo! Pessoal, seguinte, pra vocês depositarem as suas skins aqui no site e conseguirem abrir as caixinhas, vocês tem que entrar aqui no perfil e colocar aqui um código que é Lugin, tudo maiúsculo, 25, beleza? Aí você vai conseguir esse bônus de 25%, clica aqui em recarga de saldo, beleza? E aí você vai escolher aqui a opção Skin Pay, tá bom? Que daí você pode colocar os créditos pra abrir caixa usando aí as skins da Steam, beleza? E aí é muito simples, pessoal, já com as suas skins aqui, você escolhe qual skin que você vai querer depositar no site Por exemplo, vou colocar aqui essa AK47 e também essa M4A1S Eu clico aqui em adicionar os fundos Eu já peguei o meu celular aqui no aplicativo da Steam, né? Pra eu fazer a confirmação da troca E prontinho, pessoal, já tá criada aqui a oferta de troca E aí eu vou fazer o quê, mano? Eu vou aceitar aqui de boinha, pá, a AK que eu coloquei, a M4 que eu coloquei, tá? E super tranquilo, pessoal, eu aceito a troca aqui primeiramente na Steam Vai aparecer aqui no meu celular pra eu confirmar Aceitei aqui já a troca no celular Enviei pra eles a AK47 e também a M4 E pessoal, a melhor coisa desse site é o seguinte A grana cai praticamente instantaneamente na hora, tá ligado? Você espera um minuto, nem isso, véi Foi 10 segundos, tá ligado? E o crédito já foi adicionado aqui na minha conta Esse site é muito bom, eu garanto, galera É o melhor site de caixas Você consegue lucrar bastante grana se você tiver sorte E ele é confiável Você deposita sua skin de boa, tá ligado? Você tira skins de boa E é isso aí, mano Profit lucro sempre Ó, galera, a minha conta já foi aqui recarregada Acabei de ganhar 30 dólares, tá? Eu tava com 60, eu acho Então eu ganhei 31 E rapidão, velho Na hora, instantâneo Recomendo demais Quando vocês forem aí depositar É só utilizar aqui o código Tudo maiúsculo Lugin25 E aí se você depositar, por exemplo, 100 dólares Você vai tá ganhando de graça Usando aí o meu código 25 dólares pra abrir mais caixas E ter mais chances aí de ganhar skins Então, galera, vamos lá A gente vai abrir aqui algumas caixinhas Vamos ver se a gente dá sorte É o meu dinheiro que tá aqui na linha, meu irmão Então, vamos tentar fazer um lucro bom, beleza? Eu vou começar aqui abrindo uma caixa desses créditos bônus A gente lucrou aqui alguns créditos bônus abrindo caixas, né? E agora a gente pode ganhar uma skin aqui de graça, digamos assim, né? Pode ser uma skin boa, pode ser uma skin média Tanto faz, porque foi uma skin de graça praticamente Agora sim, vamos começar com as caixinhas Eu acho que eu abri uma dessa aqui primeiramente, galera Pra ver se a gente consegue fazer um lucro Tem várias skins bem bonitas aqui nessa caixa, tá ligado? Agora o que importa é se vai ser cara ou não, né, mano? Vamos ver o preço Seis dolinhos Não gostei Aí na moral, tem essa caixa aqui que toda vez dá lucro, mano Toda vez que eu abro isso daqui Eu pego algum item muito bom Vamos ver se hoje é o dia Eu tô precisando de uma Faris Serpent Nossa, se cair esse Faris Serpent, mano Já tava feito já, tá ligado? Caiu a Dragon King Nove doletas Vamos vender ela Vou abrir mais uma, vai A caixa do Team Spirit aqui É uma caixa bonita, tá ligado? Eu sempre abro ela porque ela é bonita E às vezes cai algumas coisas muito boas Vamos ver Desert Eagle Quanto custa isso daqui, mano? Seis doletas Tem essa caixa do Elon Musk aqui Ela é meio cara, vou falar a verdade pra vocês Vamos ver se vai valer a pena ou não, tá ligado? Ó, pode cair a AK Ampers Que é uma AK muito bonita Asimov, Asimov Parou na Asimov Beleza, pessoal Asimov é uma arma boa 33 doleta Tamo no lucro Bom, vou abrir uma caixa diferente aqui Das caixas que eu tô acostumado a abrir Best in class Melhor na classe Sei lá que caixa que é essa Pode vir em faca ali Que eu já vi em M9 Boa e mais faca Não sei o quê Vai um pouquinho mais Pro P250 Ah não Trolou, trolou Tem uma caixa aqui Star Series Custa 7 dólares Eu não sei se vai ser boa Se vai dar lucro A gente vai abrir uma dessa aqui Caixa de campeonato Pra ver se tá valendo a pena Ela tá meio que um desconto, tá ligado? Vai na USP Vai na USP Vai na USP Não Se caísse na USP Ia ser lucro muito bom Mas também foi lucro De 18 dólares Então, ó A gente ganhou mais de 10 Queria abrir uma caixinha do Bitcoin Agora há pouco ela tava com desconto Mas agora ela tá 90 dólares Eu vou abrir aqui Essas outras caixas mais baratas E aí no próximo vídeo Quando eu tiver uma grana Bem, enfim Acumulada aqui Eu abro essas caixas caras Tá ligado? Ó, a K47 Ampers Passou ali Caiu numa Emerald A K47 Emerald Três doletinhas Mais uma, vai Mais uma Vamos ver se a gente pega Uma Empress Mas eu vou atrás De pegar uma faca Que eu acho que ia ser bom, velho Ó a Empress aqui passando Não, não vai dar nada Não dói, gente Pessoal, é o seguinte Eu queria tentar abrir Uma Hyper Knife A gente tem grana Se a gente vender as skins Beleza? Eu vou abrir mais uma Dessa caixa Covert Pra ver se a gente dá uma lucrada E aí acho que a gente vai vender Tudo que a gente conseguiu hoje E abrir uma caixa de facas Pra ver se eu vou sair daqui Rico ou pobre Ó, M4 a 1 Hyper Beast Caiu, velho 20 dólares Beleza Na caixa de 12 Foi boa Vou abrir mais duas Dessa caixa aqui Vamos ver se a gente consegue um lucro A gente vende tudo E abre uma faca Bora, bora Coisa boa, velho Coisa boa M4 Buskill Quanto custa? 26 dólares Boa, mano A última dessa caixinha Daí a gente vai ali no inventário Ver o que a gente pegou Beleza? Podia cair uma AK Imperatriz Agora, mano Vamos ver Caiu outra Hyper Beast Quanto custa? Nossa, mano Essa caixa tá dando um lucro bom, velho Tá dando um lucro bom, galera Bom, vamos analisar Lembrando que se vocês quiserem Depositar aí, galera Skins Usem o códigozinho aqui, ó Maiúsculo Lugin25 Fechou? E é isso Você vai ganhar aí o seu bônus Vai garantir aí um crédito extra Pra abrir caixas aí De graça, beleza? Se a gente vender tudo A gente vai sair com 122 dólares Tá bom? Então já lucramos aí 30 dólares Mais ou menos, tá? Que foi O que? 100 reais, tá ligado? Aquela arma boa Que a gente pegou aqui, ó Asimov Pra Cada uma deu um lucrinho bom Então o que eu vou fazer agora É vender todas Vai me dar aqui 122 dólares, galera Agora sim A gente vai lá Abrir a facosa, velho Dá pra abrir uma faca, mano Deu grana pra abrir uma caixa de faca Ou uma Hyper Knife Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, galera 10 mil likes aí nesse vídeo E eu sorteio o item que cai aqui Nessa caixa agora Tá combinado, meu irmão Meu Deus do céu Se for um item bom Eu vou ficar feliz Se for um item ruim Eu vou ficar triste Vem, 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 vem Faquinha Faquinha Guntzinha Quanto custa? Quanto custa? Sem dolinha Sem dolinha Sem dolinha Ai, me dá vontade de vender E abrir outra, galera Mas eu não vou fazer isso Eu vou ficar com essa faca aqui mesmo Tá ligado? E é isso aí, mano Dá pra rolar sorteio pra vocês Então Vamos bater 10 mil likes aí nesse vídeo Vou tirar aqui já Essa faquinha aqui Essa gun de Tiger Tooth E é isso Tamo junto Falou!